No próximo capítulo da novela Quando me apaixono. Gonçalo menciona a Josefina, que Regina presta auxílio às pessoas carentes. A víbora permanece atônita com o retorno da rival. Josefina e Gonçalo assistem à entrevista de Regina. Ele sugere que a esposa colabore no Centro da Esperança. Josefina desconversa. Gonçalo avisa a esposa que Regina será sua convidada de honra na festa de Matias. Josefina teme ser descoberta pela rival. O casal segue atento à entrevista. Gonçalo confessa que sente pena de Regina. Ele descobre que a filha sequestrada de Regina tem a idade de Roberta e Renata. Josefina fala para Gonçalo, que ninguém merece passar por uma dor como a de Regina. Ele reitera que a viúva é admirável e fora de série. Regina encontra o investigador. Ela lamenta ao descobrir que não há novidade sobre a filha. O detetive comenta com Regina que muitas moças possuem as características da filha dela. A viúva segue depressiva. Carla sugere que Regina não volte a criar falsas esperanças. Lázaro vê a toalha de mesa e pensa em Karina. Lázaro tem uma lembrança. No passado, ele e Karina correm e rodopiam. Lázaro confessa para Prometida, que adora o perfume dela. Ela admira o olhar dele. Lázaro acredita que Karina vai ser sua esposa um dia. Ele a beija. De volta à atualidade, Lázaro relata que Karina o trocou por Álvaro. Matilde observa o irmão. Karina avisa a Álvaro que não gostou da sugestão dele. Ele exige que ela não se meta em seus negócios da fazenda. Karina relembra que Álvaro era caridoso. Ele inventa que não quer prejudicar ninguém e garante que os funcionários da fazenda serão recompensados. Ela supõe que o marido quer destruir Lázaro e Matilde, mas ele nega. Karina relembra ao marido, que teve uma relação com Lázaro, mas ele finge não se importar e reitera que Lázaro não é páreo para ele. Álvaro assusta Karina. Josefina procura Roberta, que está no banho. A invejosa conta para a mãe que ainda não enviou todos os convites. Josefina fala para Roberta, que vai ficar responsável pelo envio do convite de Regina. Ela pede os dados da viúva para a filha. Josefina apressa Roberta. Roberta mexe no telefone e repassa os dados de Regina e Inês para a mãe. Josefina tem uma ideia e avisa que Regina jamais vai colocar os pés na mansão. Josefina inventa para Roberta, que já enviou os convites. A víbora pede para a filha separar Renata e Matias. Roberta avisa que vai causar um conflito entre o casal. E eles batem papo. Antônio faz um convite para Regina, pedindo para que ela seja sua companhia numa viagem. Regina confessa que não quer viajar não. Antônio sugere que a namorada tire alguns dias de férias. Regina comunica a Antônio, que precisa reorganizar a agenda. Ele sugere que ela não seja tão cri-cri. Antônio comenta com Regina, que a vida passa muito rápido. Ele insinua que ela não está vivendo. E a aconselha a estreitar as relações entre os dois. Ele entrega uma passagem de avião para a namorada. Josefina segue atormentada com a volta de Regina Soberon. Ela reiteira que a viúva não pode ficar perto de Gonçalo, muito menos de Renata. Josefina pensa em matar Regina. Carla sugere que a filha não viaje sozinha com Antônio. Regina admite para mãe que precisa passar mais tempo com o namorado mesmo. Carla sugere que a filha priorize o relacionamento. Deduzindo que Antônio quer ir pra cama com a filhota. Jerônimo sonha. No sonho, o vingativo bebe, e fica surpreso com a chegada de Renata. Os dois flertam. Jerônimo ressalta que Renata é parte de sua vida. Ela sugere que ele abra o coração. Jerônimo acredita que vai ter um belo futuro com Renata. Ela fala pra ele que eles podem desvendar os mistérios juntos. Jerônimo acorda. Ele fala consigo mesmo, reiterando que precisa ver a mocinha. Renata também sonha. No sonho, Jerônimo fala pra Renata que eles precisam conversar. Os dois relembram o beijo. Renata confessa pra Jerônimo, que compara o beijo dele com o de Matias. Ele reitera que ela o faz delirar. Renata admite que Jerônimo a deixa confusa. Eles confessam que se gostam. Jerônimo tenta dar outro beijo em Renata. Ela planeja detê-lo. Mas se rende. Renata acorda. Os mocinhos pensam um no outro. Horas depois, Carlos chega no país. Jerônimo recebe e admite que o galego é um grande apoio. Jerônimo convida Carlos para almoçar. Roberta deixa um recado na caixa postal do pretendente. Ela para de fingir e se revolta por Jerônimo não procurá-la. Roberta garante que ele tem que comer em sua mão. Matias vence Renata na corrida. Ela insinua que a ego está cansada. Matias fala pra Renata, que quer ver alguns apartamentos. Ele sugere que eles morem juntos. Jerônimo conta pra Carlos que Roberta o beijou. O vingativo admite que está obcecado pela tal Adriana. Jerônimo relembra que Roberta e Renata estão juntas na foto. O vingativo segue desconfiado e admite que quer conquistar Adriana. Matias cobra uma resposta de Renata. Ela fala pra ele que sonha em se casar, e conta que é adepta a compromissos sérios. Ela o surpreende, mas eles debatem sobre o amor. Ela garante que gosta de comprometimento. Matias percebe que Renata é a última romântica. Ela fala pra ele que ainda é cedo, pra eles pensarem em casamento. Renata questiona Matias sobre a festa. Ele fala pra ela que só convidou uma pessoa pra celebração. Ele comenta que Jerônimo é um galanteador. Os dois se abraçam. Carla repassa o telefone para Regina. A viúva atende Gonçalo. Nonçalo fala para Regina, que assistiu a entrevista dela, e percebe como ela sofre. Regina confessa para Gonçalo, que não superou o sequestro de sua filha. Ele deseja que a viúva conheça Roberta e Renata. Regina acha suspeito a sua filha, e as filhas de Gonçalo terem a mesma idade. Ela agradece a disponibilidade do ricaço, e ele aproveita para convidá-la oficialmente para a festa de Matias. Regina não responde o convite de Gonçalo e olha para a passagem. Carla percebe que Gonçalo está interessado em Regina, mas Regina discorda. Josefina faz pesquisa sobre a inimiga. Gonçalo quase pega a esposa no pulo. Ele avisa que está indo trabalhar, e que todos os convites devem ser entregues. Roberta e Selena vão ao hotel de Jerônimo. A invejosa vê Augusto, e eles se conhecem. Augusto conta para Roberta, que Jerônimo deixou o hotel. Selena acha o grisalhão bonito. Ela insinua para Roberta, que Jerônimo já abandonou. A invejosa se irrita. Jerônimo avisa a Carlos, que não quer afetar Matias com sua vingança. O galego sugere que o amigo deixe os seus planos de lado. Carlos avisa que Jerônimo não é o responsável pelo ocorrido com Rafael. Mas Jerônimo não vai mudar de ideia não. Carlos admite que a oferta de Augusto é tentadora. Jerônimo comenta com o amigo que está sendo pressionado pelo vilão. Carlos decide ir para a fazenda. Jerônimo continua ignorando as ligações de Roberta. Carlos sugere que o amigo atenda Bonita. Roberta consegue falar com Jerônimo. Ele avisa que está em um apartamento. Jerônimo insinua que Roberta é o seu motivo para continuar na cidade, e a convida para ir ao Amapá. Roberta fala para Jerônimo, que vai ajudá-lo na mudança. Eles combinam o encontro. Carlos reitera que o amigo está agindo mal. Roberta fala para Selena que vai seduzir Jerônimo. Jerônimo liga para a fazenda. Matilde chama de Bonitão. Jerônimo conta para a empregada, que Carlos vai chegar na fazenda. Ele fala para Matilde, que o galego vai percorrer a propriedade. A empregada tenta fofocar com o patrão, mas ele a dispensa. Matilde sugere que Jerônimo more no campo, mas ele a enrola. A ligação se encerra. Carlos fala para Jerônimo, que vai dar uma volta. Renata reencontra Augusto. Ele fala para ela que terá, que voltar para o interior em poucos dias. Augusto mostra os ingressos de um concerto para Renata e sugere que eles assistam juntos. Renata avisa que não mistura o pessoal com o profissional e avisa também que já tem namorado. Renata dá um fora em Augusto. Josefina dirige e para em frente à casa de Regina. Inês aparece e pede para Josefina tirar o carro. A víbora vê Regina pelo retrovisor. Regina questiona Inês, que comenta com uma amiga que achou Josefina familiar. Karina aborda Lázaro, e ele a chama de senhora. Karina conta para Lázaro, que a fazenda será vendida. Ela revela para o capataz que o novo dono, vai demitir os funcionários e deixa Lázaro em alerta. Ela admite que ainda, se preocupa com ele. Lázaro fala para Karina, que não precisa de ajuda. E percebe que ela não é feliz. Lázaro avisa que conhece Karina de verdade e pede para ela se prevenir. Álvaro bebe pensando em Alzira. No pensamento, a camponesa sensualiza e acena para o médico. Roberta chega no apartamento, e põe o decote para jogo. Roberta admira o apartamento e fala para Jerônimo, que eles podem estrear a propriedade. Os dois se beijam. Ele aperta o pescoço dela. Ela se excita e quase passa mal. Adriana conta para Renata, que Daniel foi procurar um contrato. Jerônimo solta Roberta, e ela pede para ele continuar com a pegada. Roberta começa a se despir. Ela desconcerta Jerônimo. Renata conta para Adriana, que foi paquerada por Augusto. A mocinha avisa a amiga que está confusa com seus sentimentos. Renata insinua que não gosta de Matias e fala para Beste, que passa o dia inteiro pensando em Jerônimo. Renata comenta com Adriana, que não quer magoar o careca. A mocinha acredita que outra possa fazer Matias feliz. Adriana sugere que Renata não se pressione. Renata decide abrir o jogo com Matias. Roberta pede para Jerônimo parar de beber. Ela o ataca. Carlos interrompe os dois. Jerônimo inventa para Roberta, que o apartamento é do amigo, e a deixa cuspindo fogo. Jerônimo fala para Roberta, que está passando por uma crise financeira. Ela supõe que ele não é rico, e ele confirma. Carlos garante para Roberta, que Jerônimo vai se reerguer. Ela segue indignada. Lázaro conta para Matilde, que Jerônimo vai vender a fazenda, e eles deduzem que vão perder o emprego. Matilde fala para Lázaro, que vai tomar uma atitude. Ele insinua para a irmã que Jerônimo não se importa com eles. Carlos e Jerônimo enganam Roberta. Ela chama Jerônimo para sair. Carlos se oferece para acompanhar o amigo, mas Roberta não deixa. Jerônimo avisa a Roberta que não quer sair, não. Roberta sai sozinha. Carlos ensinou a que Jerônimo ficou prestes a cometer uma loucura. Regina liga para Jerônimo, e o convida para jantar. Ele aceita. Lázaro fala para Matilde que eles não podem, se meter na vida do patrão. O capataz promete que vai seguir cuidando da irmã. Selena e Roberta jogam tênis. Roberta conta para a amiga, que Jerônimo é um pobretão. Roberta deseja se vingar do mentiroso. Matias procura Renata, e ela avisa que eles precisam conversar. Matias se anima. Roberta vê Diego, e o questiona sobre Renata. Roberta sugere que Diego deu uma lição na mocinha. Matias procura Renata, e ela avisa que eles não podem, se meter na mocinha. Matias peduli, amávelектão, e ela avisa que eles precisam conversar. Matias justam ficaruk�. B jobus que ele até conseguir cuidar da mãe. Amém. Tchau. Spermg.